Olá, uma ótima tarde pra você, boa terça-feira, estamos na área com mais um Onda Esporte. Onda West! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Onda Esporte, que começa a partir de agora, aqui na sua terça-feira. Hoje, calendário registrando 25 de outubro de 2022 e temos muito a falar com você aqui no nosso programa hoje, tá joia? Primeiramente, uma ótima tarde pra você, Roseli Amorim. Boa tarde pra você também, Mari. Boa tarde. Pode ir, Roseli. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, gente. Bando de atleta. É isso aí. Estamos na área com mais uma edição do nosso programa. E lembrando que temos o oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que tá com a promoção sensacional. A promoção de olho no lance. Botou o seu palpite lá. Acertou. Ganhou 25% de bônus. Imagina só. Dá até um frio na barriga de quem tá construindo ou reformando, né, Mari? Com certeza. Dá até uma ansiedade, viu, Gabs? É o seguinte, pessoal. Mas pra isso, você tem que ir até lá na Cogil e cadastrar o seu palpite com um dos vendedores, hein? Então não esqueça, porque não adianta depois chegar lá e falar Ah, mas eu pensei, eu achei, eu mandei um WhatsApp. Não, tem que ir lá e cadastrar o palpite direitinho. Tem uma dúvida que o pessoal tem perguntado pra mim, Mari, que é o seguinte Ah, Gabrielzinho, mas eu fui lá e arrisquei 2x1 pro Brasil. O Brasil ganhou. Eu já ganho na promoção? Aí, peraí só um minutinho que eu vou explicar pra você, meu amigo e minha amiga que tá com essa dúvida. É o seguinte, ó. Acertou o palpite? Várias pessoas vão chutar o mesmo placar que você. Então várias pessoas podem acertar o palpite. Entre os acertadores, a Cogil vai realizar, então, aí o sorteio desses 25% de bônus no próximo mês pra você, ó, ficar aí, construir com firmeza e com desconto também, tá bom? Então, beleza. É a Cogil de olho no lance. É, rapaz, essa promoção tá demais e eu tô adorando, viu, Mari? Apesar que eu não tô construindo, não tô reformando, mas estou aqui falando todos os dias dessa promoção que eu, basicamente, acho fantástica. É isso mesmo e ajuda muito, viu? Pra quem tá construindo ou reformando ter 25% de desconto na próxima compra já garantido é muito bom, pessoal. Passa lá na Cogil, converse com os vendedores, cadastra o seu palpite e aí, ó, só cruzar os dedinhos e esperar. Beleza! Roseli Amorim, é hora da gente trazer as informações do galão que entrou em campo ontem, hein? Foi mesmo, viu, Gabriel? Ontem o Atlético foi até o Castelão enfrentar o Fortaleza pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde o começo da partida, o time da casa preferiu atrasar as linhas de marcação e deixar o galo com a posse da bola, como tem se repetido muitas vezes. O time mineiro realizava muitos passes, tentava chegar ao ataque, porém com efetividade baixíssima. Apenas nove finalizações durante todo o jogo, sendo somente três na direção do gol, mesmo ostentando quase 70% de posse de bola. Essa realidade perdurou o jogo inteiro. O Leão teve apenas quatro chutes durante os 90 minutos, nenhum deles em direção à meta. Para uma partida sem emoções, o placar não foi surpresa, 0x0. Empate que manteve a posição dos dois clubes, Atlético em sétimo com 48 pontos e Fortaleza em décimo com 45. Cuca, o treinador atleticano, lamentou o empate. Segundo ele, abre aspas, a gente avalia como um mau resultado pelo jogo que fez, né? Teve o domínio completo da partida no campo de ataque, tivemos a posse de bola, tivemos o controle do jogo e, mais uma vez, não conseguimos fazer o gol, que é o principal do futebol. Mas o time jogou bem, como vem jogando sempre, mas não está sendo contundente. A diferença é essa, fecha aspas. Que dureza para assistir um jogo desse, hein? Eu assisti. Nossa senhora, que está falando aqui, jogo sem emoção, pouquíssimas finalizações. Ô gente, nem parece que a gente está falando de um clube enorme como o Atlético Mineiro, né? É, numa única jogada perigosíssima ali para o galão, o goleiro do... Como é que é o time? É o Ceará, não? É Fortaleza. O Fortaleza. O goleiro do Fortaleza foi lá como um gato e pegou a bola, velho. Ê, Daniel, que dureza que foi assistir esse jogo ontem, hein? Um abraço para você, Dani. Pois é, então ficou no 0x0, mais um empate aí do galão e não sobe e nem desce, e continua empacado no mesmo lugar, o elevador do galo não quer mexer, não. Não quer mexer, não. Tem que chamar o zelador, pedir para chamar a empresa lá, porque o negócio... E deixa eu te contar, o Cuca fez uma mexida super interessante ali para o segundo tempo, né? Eu achei que foi uma substituição legal que ele fez. O time melhorou, mas mesmo assim não conseguiu abrir o marcador. Como é que explica um negócio desse, hein? Não tem como explicar, viu, Gabriel? Porque, poxa, o gol, gente, tem que fazer gol e eles não fazem, né? Mantenha aí a posse de bola, o mando do jogo o tempo todo, mas na hora de fazer o gol não faz. O Cuca se apega muito, né, nessa satisfação, inclusive, que tivemos a posse de bola, o controle do jogo e tal. E? E aí? E o Kiko? Adiantou o quê? Ninguém quer saber disso, a gente quer saber de bola na rede. Um pontinho de nada. E outra, pelo menos um jogo com emoção, né, gente? Porque, vamos combinar? Não dá, né? É, é difícil. O Fortaleza, tudo bem, não desmerecendo o Fortaleza de maneira alguma, porque com certeza, quando vão enfrentar um time da grandiosidade do Galo, eles estudam, eles sabem, eles sabem que o time já vai entrar um pouco desfalcado, principalmente porque o Hulk é o cara que dá também aquela intensidade no jogo e puxa os jogadores com ele. Só que, infelizmente, gente, o Fortaleza e o Galo não dá pra você comparar. Era pro Galo ter deitado e rolado nesse jogo. É mesmo. E o time do Fortaleza não é qualquer time o bobo, não, viu, velho? Não, acho que não. Tem jogadores... Ó, vou falar um nome aqui que você vai conhecer que joga no Fortaleza. Lucas Lima, lembra dele? Com certeza. Jogou no Palmeiras, né? E tem outro também. Teve um que jogou no Galo também. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui. Ele jogou no baixinho, acho que ele jogou no Corinthians também, né? Depois eu vou falar o nome dele pra vocês aqui. É complicado, porque quando você vê, assim, o tamanho do time mineiro, entendeu? Com toda a torcida, toda a quantidade de apoio que tem. Você pega o Fortaleza e o time, mesmo assim, não consegue sair do lugar. Não consegue fazer uma jogada efetiva que termina em gol mesmo. Gente, é frustrante demais pro torcedor. É frustrante pra quem vai até o time, até o campo e outra. Até pro torcedor do time contrário, também é frustrante, porque ele vai esperando o espetáculo. É isso aí, Mari. E como já contamos aqui algumas vezes no Andesport, o Atlético está passando pelo processo para se tornar uma SAF. Provavelmente, ainda em janeiro de 2023, o time finalizará a mudança. Mas não se sabe quando o investidor fechará acordo com o time. O treinador Kuka é o maior campeão da história atleticana. E já tinha falado em entrevista que não sabe se ficaria no galo e se caso vier o investidor antes da próxima temporada, se ele estaria de acordo com a permanência dele como técnico. A diretoria atual do Atlético já sinalizou que deseja a continuidade do trabalho de Kuka. E agora, uma fala do treinador pode ajudar a esclarecer a situação do comandante com o clube. Abre aspas. Estou planejando o galo para o ano que vem porque é meu trabalho. Mesmo que eu não fique, é o meu trabalho. Estou fazendo isso diariamente. Vou fazer o meu melhor. Depois a gente vê o que vai acontecer. A gente tem muitas indefinições. O Atlético vai virar SAF, vai ter condições de investimento, vai ter que vender alguns jogadores. Tem muitas coisas que vocês não sabem porque acontecem internamente. Temos que respeitar o tempo para definir tudo isso aí. Isso aí com certeza, né gente? Agora está na hora de mudar os times. Cada um, todo mundo está mexendo ali. E às vezes, realmente, com a troca de alguns jogadores, com a venda de uns, com o investimento, se virar SAF mesmo, entendeu? Se qualquer coisa que acontecer, às vezes melhora o time mesmo. Às vezes vem um Atlético em 2023 que chega chegando. Que seja igual o... O que foi campeão. Que seja igual o de 2021, né? Porque o Galo ganhou quase que tudo, né? Mas assim, mexer no time precisa mesmo. Porque a gente está vendo claramente que esse time não está dando resultado. Eu lembrei aqui o nome do jogador que jogou no Galo, jogou no Corinthians também. O Otero. Está lá no Fortaleza também. Você conhece. Então é isso aí. O Fortaleza falou, poxa, eu não vou deixar o Galo vir para cima. Estudou muito. Eu não vou deixar o Galo vir para cima e marcar aqui. Deixar o Galo vir para cima e eles deixaram. Só não deixaram o Galo passar. Só não deixaram passar. É, não deixaram passar, não. Tem um jogador aqui de nossa cidade também que está lá no Fortaleza. Como é o nome dele? O Michelme. Mas ele ainda não está ainda no time principal. No time principal, entendi. Aí, está vendo? É isso aí. Muito em breve. Outra coisa que a Roseli estava falando aqui na informação é o seguinte. O Cuca falou uma coisa ali que eu acho que a torcida tem que concordar com ele. porque precisa de formatar o time agora para o ano que vem. Porque se deixar para depois, aí vai piorar o negócio. E assim, os maiores jogadores, os que estão em alta, todo mundo vai querer pegar primeiro, entendeu? Ele não pode ficar lá na pechincha. Porque querendo ou não, pode falar, ai, nossa, está falando isso do jogador. Estou, gente. Infelizmente, tem. Tem aqueles nomes que estão em alta que todo mundo quer e tem aqueles nomes que o cara fala, ai, tá bom, vai, eu te empresto um, você me devolve outro. Porque essa formação não dá para ficar e isso acontece mesmo, não é verdade? Acontece, faz parte do planejamento. Mesmo que tenha todo um staff por trás ali cuidando de tudo, tem os olheiros que vão lá observar os jogadores, tem o cara que está ali mexendo com o dinheiro e fala, ó, nós podemos investir só X valor. E aí tem o Cuca que tem que olhar tudo isso daí, ver se o jogador compensa pelo valor que vai pagar, se o cara vai servir no elenco, se não vai servir, se é no ataque, se é na lateral, se é no meio de campo. Se tem como trocar ele de lugar dependendo se precisar, né? Então, final do ano aí é trabalho dobrado para o treinador, né? É isso mesmo. Se você for analisar. Com certeza, eles se reunem ali, todo mundo, igual você falou, a galera que paga, a galera que vê os investidores, os olheiros também chegam e falam, poxa, vi um cara lá, um menino bom da base de tal time, que às vezes vale a pena você investir nele, troca aquele ali que não está muito bom, vende um, pega uma grana, põe no outro. Isso aí deve ser um trabalho, olha, que eu vou te falar, viu? Um quebra-cabeça, viu, Gabs? É isso mesmo. Para no final você juntar ali um elenco bom, que vale a pena, com o dinheiro disponível pelo clube, é um quebra-cabeça. É, e ainda fica essa dúvida pairando no ar, né? Porque ainda não se sabe se o galo realmente vai se tornar SAF ou não, então o cara tem que preparar as duas formas, ó, se for SAF vai ter investimento, vai ter grana, pode contratar um dos jogadores mais caros. Agora, se não virar... Se não virar, o que a gente vai fazer? A gente que tem que se virar. Ele não sabe, né? Se o Cuca continuará, né? E também, isso daí, então... É, a diretoria, pelo jeito, já sinalizou que sim, né? Eles vão gostar, mas aí tem os investidores também, que tem uma fala ali que, com certeza, quem põe dinheiro manda bastante também, né? É isso mesmo. A única coisa que a gente tem certeza no galo é dessa interrogação aí no elenco, no time, enfim. E que precisa ganhar, gente. É isso aí, precisa ganhar. Vamos falar do Cruzeiro, Roseli? Vamos lá. Uou, 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 cruzeiro! É, Roseli, se você acha que o Cruzeiro tá ali, ó, não tô nem pensando em 2023, a gente tá muito enganado, porque o time tá todo vapor, viu? É isso mesmo. O Cruzeiro está se movendo para a temporada 2023 na elite do futebol nacional. O primeiro contratado, o zagueiro Neres, já se apresentou no time, inclusive, já treinou com os companheiros. As políticas cruzeirenses para as contratações estão seguindo como foi feito para a temporada de 2022. As buscas são por jogadores livres no mercado ou através de empréstimo com custos mais baixos. Esta estratégia já funcionou para esse ano e para outros clubes, mas para dar certo, é necessário que o time invista em um setor de análise, de desempenho e monitoramento de atletas por toda a parte do mundo. É o que a Mari estava falando ali agora mesmo. Além de Neres, o primeiro anunciado, o time Celeste já está com outros jogadores na mira. Juninho Capixaba, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza, é um deles. O atleta tem 25 anos, está em final de contrato e joga pela lateral esquerda, posição que deve ficar carente para a Raposa, com a grande possibilidade da saída de Matheus Bidu, que está emprestado ao time mineiro pelo Guarani e tem passe fixado de 6 milhões de reais, caso o Cruzeiro queira comprar o jogador. Porém, a diretoria acha o valor alto demais por ele. Outros atletas já têm suas saídas encaminhadas, entre eles os dois uruguaios, Pablo Siles e Leonardo Paes, que foram pouco utilizados durante o ano de 2022. O zagueiro Wagner Leonardo também deve sair do clube em breve, emprestado pelo Santos. A Raposa não optou pelo direito de compra e deve devolver o jogador ao time paulista. Ai, 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 Ronaldão deve estar com os miolos fervendo. É, mas ele tem as manhas, né? Ele tem as manhas ali de ver o jogador e ver o que é um futuro promissor. Com certeza. Então, esse olhar do Ronaldo aí também pode ajudar bastante aí a esses, esses, as pessoas lá que têm essa responsabilidade de montar esse time aí e de contratar, né? Ver que a expertise dele já está em movimento, né? Tipo assim, os dois caras que não foram muito aproveitados, ele já não quer, já não pode devolver, brigada, entendeu? Com certeza ele já está pensando. O Ronaldo, assim, é difícil porque o cara tem muitas portas abertas, ele deve receber um milhão de vídeos por dia dos caras maravilhosos, todo mundo quer uma chance e ele é um cara que está inserido o tempo todo dentro do futebol. Então, assim, além de ser empresário, além de ser um cara que entende e além de ser um jogador fenomenal, como, né, já dizia o nome dele, ele é um cara que eu acho que ele tem uma visão muito grande e tem muita gente no mundo todo já, tipo assim, mandando mensagenzinhas para ele, sabe? Assim como a gente toca os artistas aqui, ó, Mário, vou fazer uma comparação básica aqui para o pessoal entender, é o seguinte, um artista igual o Gustavo Lima hoje, chega música para ele todos os dias ali e ele vai escolher aquelas músicas que se encaixam no seu repertório ali, no seu estilo musical. A mesma coisa é o Ronaldo, que conhece gente Brasil e mundo afora e que, obviamente, deve chegar muita coisa para ele, agora é questão do Ronaldo poder lapidar tudo isso e ver o que encaixa no Cruzeiro para 2023 e o que não encaixa, o que já está aqui, que não pode fazer parte do time para o ano que vem, é hora de dispensar o que ele já está fazendo aí. Então é isso, o Cruzeiro fazendo planejamento para 2023 que venha forte e vingador. E eu vou te falar uma coisa, eu não sei, posso estar falando bobeira, mas eu acredito que o Ronaldo vá buscar novos nomes, eu acredito que ele vai fazer isso, porque eu acho que ele, como teve também a oportunidade dele, se eu não me engano foi no Cruzeiro? Foi no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro, que ele era lá um menino da base, com 17 anos, magrinho e tal, ele teve a oportunidade dele e mostrou para o mundo quem ele era. Eu acho que ele vai fazer mais ou menos isso no Cruzeiro, eu acredito que ele venha com muitos novos nomes, mas meninos assim, que joguem bola demais. É isso. Eu acho. Muito bem, tem mais alguma coisa para falar do Cruzeiro? Sim, então, a novela entre Cruzeiro e Mineirão ainda está se desdobrando. No começo do ano, começou a polêmica, com o Ronaldo reclamando dos altos valores que a administradora do estádio cobrava ao Cruzeiro pelos jogos. O dono da SAF, Celeste, chegou a se reunir com o governador Romeu Zema para discutir a possibilidade de passar a administração do estádio para o Cruzeiro, proposta rechaçada pela Minas Arena, atual administradora. O Cruzeiro também abriu conversas com a prefeitura de Betim sobre a construção de uma arena na cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A diretoria do clube afirmou que ainda discutia as possibilidades e agora tudo indica que um acordo entre o Cruzeiro e a Minas Arena está sendo feito. O diretor da administradora, Samuel Lloyd, afirmou em entrevista que um acordo de parceria para a empresa e o clube gerenciarem o estádio juntos está próxima de ser fechada. Ele falou, abre aspas, Nada muda no Mineirão nos próximos anos. Estamos perto de chegar a um acordo com o Cruzeiro. Nosso foco é que o Mineirão seja sempre visto como multiplicador das receitas dos clubes. E o nosso lado aqui, junto com o Cruzeiro, que é o nosso grande parceiro para os próximos anos, é que a gente possa aumentar ainda mais as receitas do clube. Fecha aspas. Larga o osso, Minas Arena. Ai, 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 esse Ronaldão mão de vaca também, viu? Fica aí pechinchando. Não, tem duas possibilidades. Ou a Minas Arena ali dá um jeitinho, né? Enfim. Ou então o Cruzeiro constrói o seu próprio estádio, Betinho. É, ué? O Galo não está construindo o dele? Pois é, eu acho que para a Minas Arena está de grande tamanho ali fazer uma parceria com o Ronaldo. Afinal de contas, nesse jogo, ninguém quer sair perdendo mesmo. E deixa o Mineirão para todos os clubes. É isso mesmo. Bora de um intervalo comercial e a gente volta já já falando aqui, ó, de muito mais modalidades do esporte. E claro, no oferecimento sensacional aqui da Cogil, materiais para construção e acabamento de olho. De olho no lance. Muito bem, estamos de volta na sua Onda Oeste aqui, ó. Vivo para todo o Brasil e o mundo. Pelo rádio em 100,3 e também através das nossas plataformas no oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste. Bom, Rosali, estamos de volta e é hora da gente falar do Campeonato Mineiro. É isso aí. Olha só, o futebol brasileiro sempre foi criticado pelo apertado calendário com muitos jogos. Um dos principais culpados desse problema são os campeonatos estaduais, que acontecem sempre no começo do ano, quase que como uma pré-temporada. O problema desses campeonatos é a quantidade de jogos que os clubes menores podem fazer, já que muitos conseguem disputar apenas o estadual no ano. Várias federações já mudaram o formato dos seus torneios e ontem, em evento de lançamento do Campeonato Mineiro 2023, muitas novidades foram apresentadas. A primeira foi justamente a mudança do formato. Antes, 12 clubes se enfrentavam, todos contra todos uma vez. Os quatro melhores colocados passavam para as semifinais e depois as finais. Agora, os 12 clubes serão realocados para três grupos de quatro times. As semifinais serão disputadas pelos três melhores de cada grupo, mas o melhor segundo colocado. Isso diminuirá a quantidade de partidas. Este formato deve permanecer pelo menos por dois anos. Outro grande destaque enunciado é a presença do VAR em todos os jogos do Mineiro. A Federação Mineira custeará a implantação do árbitro de vídeo, que também faz parte do Mineiro nessa reunião que eles fizeram. É isso aí. É bom, né? Porque aí muitas dúvidas serão sanadas com o VAR, que ajuda bastante, né, Gabriel? Pô, tá impedido. Não, vamos ver lá no VAR. Não tá. Então, isso aí é legal. E isso ajuda também a diminuição dos jogos, que é exatamente isso que você está falando. Porque, por exemplo, tem times grandes que eles disputam três campeonatos ao mesmo tempo. Então, o desgaste pra esse time, pra ele poder focar num campeonato menor, que seria o estadual, os jogadores são muito sacrificados, porque são muito mais jogos do que os times que jogam só um campeonato, né? É isso aí. Então, eu acho que eles pensaram muito bem nisso, no desgaste também dos jogadores. Porque, gente, vamos combinar, quando você está num campeonato mundial, por exemplo, né? Ou você está num campeonato do país todo, ou você está numa Libertadores, um campeonato da América toda, óbvio que você vai focar nos campeonatos maiores. Ele não vai focar no campeonato mineiro, não, de novo, não desmerecendo o campeonato. Mas, muito provavelmente, os times querem ganhar campeonatos maiores, que deem um peso maior na camisa do time. É isso aí. Outra também, né? Haja dinheiro no bolso do torcedor pra ir assistir tantos jogos do time, do clube dele, né? É verdade. Tem hora que você está torcendo, você não sabe nem qual campeonato que é. Você vai falar, ah, o importante é que é meu time. Não, ele joga amanhã, depois dois dias, mas aí dois dias de novo. É isso aí. Muito bem. Ô, Mari, vamos falar da NBA aqui, porque o tempo está, ó, corrido. E não, bora lá. Olha, nessa segunda-feira, ontem, Grizzles e Nets jogaram os 48 minutos regulamentares e Memphis dominou a maior parte do jogo. O time de Nova York esteve à frente no placar em metade do segundo quarto. O de Nova York é o Nets, tá, gente? É o Brooklyn Nets. Mas, após o intervalo, o domínio foi inteiramente dos Grizzles. O Memphis Grizzles, de Jamoran e Desmo Bane, superou o Brooklyn Nets, de Kevin Durant e Kyle Irving, por 134 a 124, com direito a recorde na noite dessa segunda-feira em Memphis. Olha só. A dupla do time da casa anotou 38 pontos cada. Esses dois nomes aí, cada um fez 38 pontos. Enquanto a segunda dupla, que eu acabei de falar pra vocês, de visitantes, fez 37 pontos cada. A dupla é a primeira vez desde 13 de setembro de 1983 que, ao menos, dois jogadores de cada time anotam 35 pontos ou mais. Com o resultado, os Grizzles chegam à terceira vitória em quatro jogos no início da temporada 2022 e 2023. Ou seja, atropelou o time de Nova York e foi uma coisa linda pra quem assistiu. Porque você vê quatro jogadores, só eles, somando ali praticamente 120 pontos, é muita coisa, né não, gente? É isso aí. É quase 40 pontos cada jogador, então é muita coisa, é um show mesmo. NBA é sempre um show, é lindo de assistir. É isso aí. Muito bem. Agora vamos falar da Fórmula 1, que também é destaque na nossa programação, pra gente fechar aqui o nosso Onda Esporte. Bora lá. Essa, na verdade, é mais uma curiosidade, viu, pessoal? Qual que é essa curiosidade? Pois é, Lewis Hamilton também tem um lado artístico, viu, Gabs? Além do sucesso dentro das pistas da Fórmula 1 e do engajamento em causas sociais. Ele é apaixonado por música e amigos de astros do ramo. Como o britânico de 37 anos, que é ele, aproveita o tempo livre pra escrever e produzir canções. O piloto da Mercedes tem cerca, tem uma certa experiência na área e recentemente revelou que tem cerca de 30 gravações feitas durante a pandemia. Abre aspas. Gosto muito de música, adoro escrever músicas, cantar e fazer músicas. E eu tenho um amigo que é produtor e nós normalmente sentávamos no computador juntos, mas a pandemia fechou tudo completamente. Então, eu encomendei todo o equipamento online e baixei o TeamViewer. E de Los Angeles, ele poderia controlar meu computador. Então, eu tinha um engenheiro remoto. Algo que eu nunca tinha experimentado antes e eu não sabia que era possível. E agora ele diz também que ele está tentando sempre aprender coisas novas e está, neste momento, tentando aprender piano. Tá aí o cara multitalentoso, hein, Roseli? Pois é, maravilhoso. Lewis Hamilton. Grande, Lewis Hamilton. Ele não foi campeão dessa temporada, né? Não, já foi sete vezes. Ele é heptacampeão, maravilhoso, né? Ele tá igual o Messi, não quer saber mais, não. Quero mexer mais, não. Agora ele quer tocar piano. Agora eu quero música. Ai, ai. Roseli Amorim, um grande abraço. Amanhã a gente se fala aqui no nosso Onda Esporte, no seu meio de semana, combinado? Combinadíssimo, Gabriel. Um abraço, um abraço, um abraço, Mari, valeu. E um abraço a todos vocês aí do outro lado. Até amanhã. Valeu, Gabs, valeu, Roseli. E valeu a todos vocês que estiveram aqui com a gente desde as nove horas da manhã. Um grande beijo. Amanhã eu volto junto com o Gabs às nove. E logo depois, meio dia e meia, mais ou menos, a gente vem com o Onda Esporte para vocês. Onda Esporte de volta amanhã. A partir do meio dia e meia, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento está com a promoção imperdível. De olho no lance com a Cogil. É isso aí. Na sequência vem o André Panza com o Tamo Junto aqui na sua Onda Oeste multiplataforma. Onda Oeste.